Ô que maravilha, meu Deus, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu apresentar pra vocês do meu lado aqui, meu amigo Luciano, que tá com um aplicativo, uma novidade no mercado, realmente fantástica, né? Explica pro pessoal lá de casa como é que funciona. É isso aí, ó, se você quer novas opções em deliveries em qualquer lugar de São Paulo, basta você baixar o aplicativo Comida Pronta em Casa Delivery no Play Store, você vai ter as melhores opções, seja comida japonesa, chinesa, pizza, espetinhos, como o estabelecimento maravilhoso que a gente tá agora, Rodrigo, o Rajimi no Tucuruvi. Eu tô encantado, quer dizer, eu achei nesse aplicativo o Rajimi e você vai encontrar, olha, você vai encontrar pra todos os gostos. É isso aí, num clique, basta um clique, baixou o aplicativo Comida Pronta em Casa Delivery, você já pode pedir comida japonesa, mexicana, chinesa, pizza, e vai conhecer o Rajimi, que é maravilhoso. Agora, se você tem um estabelecimento delivery em qualquer lugar do Brasil, quer se filiar ao nosso aplicativo, é simples e fácil. Pra isso, acessa o nosso site, comidaprontaemcasa.com.br, pode curtir a página no Facebook Comida Pronta em Casa ou liga pra tirar todas as dúvidas no 4108-3695, coloca o seu estabelecimento aqui no nosso site e você, consumidor, baixou o aplicativo, vai conhecer um lugar maravilhoso como o Rajimi. Conhecer e também, olha, comendo o conforto do seu lar, né? Uma iguaria maravilhosa como essa aqui. Vamos lá? Vamos lá, vamos negoçar, né? Vamos negoçar, Luciano. Aqui, ó, saúde. Hum...